FUTUNGO OI SÃO FUTUNGO FUTUNGO OI SÃO FUTUNGO OI SÃO FUTUNGO OI SÃO OI SÃO FUTUNGO Pensa no meu nega que foi Faz tanto tempo que já não gravo Peço nunca a Nilson que foi Faz tanto tempo que já não brinco E eu só não chorei Só não chorei Porque eu sei que o tempo vai dar e cair Mas eu sei Que é pior e não pensar no passado Ficar parado não dá Mas se entro no quarto é lembrar Que Nilson no quarto a treinar E o DNA de lado a bombar Só pra ver se sai mais uma track Pra levar os meus niggas no top Mataram meu cota, levaram o puma Não me conformo de forma nenhuma Levaram o donkey com as monigas A moniga do bem E eu juro uma niga que choro Que choro por dentro E nos dias de hoje minha mãe ainda chora Do jeito que meu cota foi Não lhe sai da memória Meu cota pedi de casa Hoje tem a mulher Com graça de Deus vejo os meus sobrinhos a crescer Meu primo nejou sempre a dano duro pra família E a família agradece orando por ti todos os dias Sei que é impossível ser perfeito nesta vida Mas eu tento Mas eu tento Viver a vida como em fantasias Como nos sonhos Viver um sonho Meu irmão Se tu tens um problema Não desiste Saúde ou profissão Profissão Persiste Deus é maior e tu vós encontrar Soluções para o melhor amanhã Valoriza o teu amanhã Valoriza o teu amanhã Porque há muitos que não consideram Porque há muitos que não consideram E falando de quem considera Não me esqueço do cota posteira E falando do cota posteira Também rezo por cota boneira E falando do cota boneira Também penso no cota logo E falando do cota logo Parece que o mundo acabou Porque muitos daqueles que curto Já não estão no mundo que eu estou Vejo meu cota ali rata bombar Vocês sabem que ele mudou Sinto saudade dos tempos dos bicrosses Quando eu andava de pina Ainda me lembro do setembro Também do sada Aí eu bebo folha Também lembro do DJ Nice Por isso eu luto com bona Yeah Eu vejo o Nelo pausado Por vezes também preocupado Eu oro por sua família Meu Deus não lhe deixa de lado Tentaram matar o Lelé Até só fico já calado Criança que eu via crescer Andando com a faca de lado Sei que é impossível ser perfeito nesta vida Mas eu tento Mas eu tento Viver a vida como em fantasias Como nos sonhos Viver um sonho Pesso em ti Em momentos da vida Os tempos passados eram tempo de briga Sinto saudade quando era criança Sinto saudade dos niggas de infância Oro por todos com muita esperança Vejo criança e no mundo virada Por vezes tão sérias Por vezes drogada Menina faz tudo pra estar na balada Mas já não fala porque ela não para O mundo é pequeno e por vezes tão grande Por vezes pequeno e por vezes tão grande Se é impossível ser perfeito nesta vida Esta música eu dedico a todos aqueles que Mas eu tento Foram mais cedo Mas eu tento E todos aqueles que ainda continuam Cantar Cantado de shows Cansado das festas Guiando a atuar E quando atuo As damas me dizem que eu levo na lua Olha só bro Um gajo pagava só para cantar E as negras Fazem fila só para me ver Só quero levar o meu black Futungo de belas pro topo no topo Meu negra Só quero levar o meu black Futungo de belas pro topo no topo Só quero levar o meu black Futungo de belas pro topo no topo Meu negra Falo de niggas que o veja Swag da cabeça aos pejos Rala por conta de amex Jogo boss e aqui não as três Todos posados no black A vida assim continua Quando fechei a porta